Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos façamos uma pessoa do bem. Pedindo a Jesus que limpe nosso coração. Tire toda a raiva, toda a ira, todo o rancor. Mas, primeiramente, temos que botar o joelho no chão. Clamar a Jesus. Orar. Pedir a Ele. Se arrepender. Que Ele comece a atender. Tenho certeza que Ele atende. Mas, na hora que você reconhecer que você está errado, na hora que você reconhecer que você não é nada. Porque acontece o quê? Acontece assim que tem muita gente que quer que Jesus lhe sirva. Desculpa. Tem muita gente aí que quer que Jesus lhe sirva. Não funciona desse jeito. Tem muita gente que acha porque eu estou indo para a igreja, eu vou ao culto, eu vou à missa, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não danço. Então, Jesus tem que me servir. Tem muita gente pensando assim. e não anda assim, a carroça não roda desse jeito. Nós é que temos que servir a Jesus. Lembre-se, nós é que temos que servir a Jesus. Porque muitos de nós, ainda tem gente pensando aí, no caso de canto aí, que Jesus tem que servir a gente. Não. É o contrário. Nós é que temos que servir a Jesus. Jesus não está precisando de nós. Está lá no céu, junto com Deus, com o Pai dele. Nós é que estamos precisando dele. Nós é que temos que fazermos. Por onde se aproximar de Jesus? Jesus é estar salvo. Nós? Nenhum de nós aqui na Terra estamos salvos. Tem muitos pensando que está salvo, porque eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu estou salvo. É. Tem muito modelo de salvação. Mas salvo, para ficar perto de Jesus, aqui na Terra, não tem nenhum ainda. mas tem muita neguinha pensando que está salvo. Que Jesus está precisando de mim. É. Havia gente dizer, Jesus precisa de mim para ser um bom servo. Você quiser ser um bom servo, você está precisando de Jesus. se chegue a Jesus, se humilhe a Jesus, clame a Jesus, peça perdão, não peque esses pecados mais perigosos que tem por aí. Olha, pessoal, eu não leio a Bíblia para definir isso, mas acho que tem uns pecados grandão e tem uns pequenininhos. Então, você não minta, você não rouba, você não mata, você não cubice a mulher alheia, você não adultere, e outras coisas a mais, não mata, não roube. Aí você vai se aproximando de Jesus. Tenha um coração bom, ame o seu irmão, perdoe o seu irmão, seja humilde com todo mundo. aí você está caminhando para o lado de Jesus. Se você fizer tudo isso, não cometer esses pecados, ter um coração bom, tirar do seu coração a inveja, o orgulho que nós temos, tira tudo isso da gente. Quando tirar tudo isso, você pode ir se aproximando de Jesus com o seu coração limpo, com o seu coração bom. aí dá certo. Mas tira da cabeça, muita gente tem na cabeça isso, que Jesus está precisando de nós. Engano. Nós é que estamos precisando dele. E como estamos? Cada dia nós temos que se humilhar a Jesus. Cada dia temos que botar os joelhos no chão e falar com Jesus. porque Jesus está onde você chama ele. Jesus não está na igreja evangélica, ele não está na igreja católica, ele está onde você está falando com ele. Na hora que você está precisando dele, falando com ele, ele está ali perto de você. Mas você não vai falar porque ele está na igreja, não. você fala com ele, onde você chama ele, se humilhar a ele, clamar a ele, aí ele chega onde está você. se eu estou falando alguma coisa de besteira e de errado, pode me corrigir depois e eu aceito a reclamação. Quando não lê a Bíblia, eu não sei. Mas agora eu quero continuar assim, pedindo a Jesus que nos dê saúde, paz, amor em nosso coração. Que Jesus nos faça uma pessoa do bem. Que Jesus nos dê sabedoria. E também queremos agradecer ao Senhor Jesus por esse lindo dia que está nos dando. Você que está aí, diz assim, obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado por esse lindo dia. Porque tem tanta gente que queria estar no seu canto e não pode estar. É um presente que Jesus nos dá todo dia. E agora eu pego, vamos pedir a Jesus para essas pessoas. Pelo Cabermínio, por Maria Silene, lá de Natal, Francione, aqui em Mossoró, Hermínio, aqui em Mossoró, Maria Magdala, de Freitas, aqui em Mossoró, Damália Adão, da Zembrejinho, Aparecida Pereira, aqui em Mossoró, Luís Marrocos, que é para dar cirurgia, aqui em Mossoró. Todas essas pessoas estão precisando do Senhor, muito, muito, muito. Então vamos também ajudar, vamos pedir a Jesus por essas pessoas. E se você gostou desse dia, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Se não gostou, curta-se mesmo. Mas se lembre, nós é que estamos precisando de Jesus. do Inscreva-se. Tchau. Obrigado.